E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, bom dia, hoje é terça-feira Ah, é um dia antes de quarta, e na quarta tem vídeo de quarta Espero que vocês estejam bem, hoje tá um sol gostoso, vou até apontar pro sol aqui Tá um sol delícia hoje, e hoje é nino The Nanny on the road, né? Vocês estavam com saudade disso, fala sério Eu tô indo na padaria comprar café, então Eu vou gravar um vlog diário do jeito que vlog diário tem que ser Curtinho, rapidinho, sem delongas, sem frescura, sem corte, sem porra nenhuma, beleza? Ah, eu tô... hoje eu tô meio cansado, gente Ontem o trabalho de magia nosso lá foi meio intenso, tô meio cansado hoje Vamos pras perguntas Oi nino, já curti muito o vídeo seu, valeu pessoa Gostei daquele sobre mago É... eu tinha um pouco de clara vidência Fui na hipometria e ela... e lá disseram que estava obsediado por um mago E eles fecharam a minha mediunidade E eu não vejo mais como antes Isso existe, fechar a mediunidade? Isso é certo, pode voltar como antes? Gostaria de uma opinião sua É... eu não diria que o termo correto é fechar a mediunidade Vamos parar na pracinha ali, ó Que essa pergunta eu acho que vai ser um pouquinho extensa Eu não diria que o termo certo seria fechar a mediunidade, tá? É... Porque fechar, né? Dá uma impressão estranha De que o negócio era aberto, sei lá Não dá um negócio... Sabe? Tipo, eu acho que o termo não é certo Mas... Até é possível, viu? Até é possível a gente bloquear a mediunidade, sim É possível É... Agora... Você foi numa napometria e eles disseram que você tinha mediunidade por causa de um mago Isso não faz sentido, tá? Eu não sei o que foi exatamente o que eles disseram Porque muitas vezes a gente tende a interpretar as coisas meio do nosso jeito, né? Senta aqui Ah, sério que vai ficar latindo aí, filho? Peraí, peraí Ah, sério que não dá Vamos sentar pra cá Senta pra cá Então, vai ser com o cachorro no fundo, mano É... Vamos ver aqui É isso? Fechar a mediunidade é certo? Cara, eu sempre entendo que se você veio com alguma coisa Se você tem alguma perspicácia Não tem porquê você tirar, né? Tipo, é a mesma coisa que você fala assim Ah, Nino Eu sei falar Eu posso me recusar a falar? Pode É certo Sei Né? Eu... É... Pode voltar como antes Aqui tá uma questão legal Você disse aqui pra mim Que você tem mediunidade Claro Gente, é clarividência É uma palavra só, tá? Obsediado por um mago Fecharam a minha mediunidade Não vejo mais como antes Primeiro, o pessoal da apometria Perdeu uma ótima oportunidade De trabalhar com um mago, né? Eles podiam ter Mesmo que o cara estivesse fazendo algum mal Eles podiam conversar com esse cara Aprender algumas coisas com ele Ensinar, de repente, algumas coisas pra ele E formar um belo time aí Eles deixaram isso de lado É... Mas... Esse negócio de voltar a mediunidade Como era antes, cara Mediunidade não é um negócio Que você... Não é um brinquedo, tá ligado? Pô, cachorro chato Mediunidade é tipo Não é um brinquedo, tá ligado? Eu vou ficar nessa parede aqui Que eu acho que tem tudo a ver comigo Peraí que vem ver Aqui, ó Eu vou ficar bem aqui Eu acho que tem tudo a ver comigo Então, mediunidade não é brinquedo, tá ligado? Que você pode ficar... Indo e voltando com ela, cara Você fez uma escolha Mediunidade pode voltar? Pode Mas vai ser muito mais difícil Porque o que você merecia Você desperdiçou Saca? É que nem aquela história de namorado, né? Ou namorada, né? Você só dá valor quando você perde Eu diria... Que você se fodeu, velho Nesse sentido Se você quer mesmo o negócio Olha, uma pergunta aqui Bem filosófica Eu queria sentar muito, tá ligado? Eu queria muito sentar Mas esse cachorro vai ficar enchendo meu saco Se o universo é feito por duas polaridades Caos e ordem E a ordem é imutável Então a magia do caos Nada mais é do que empurrar essa ordem? Não sei se me expressar melhor Se sim, como é conseguido a energia pra isso? Por favor, faça um vídeo falando sobre a magia do caos Eu não sou especialista em caos médicos, cara Eu sou hermetista O meu jeito de encarar a magia é outro, tá? Mas eu acho Pelo que eu tenho conversado com alguns amigos que são Que não é bem isso daqui não, tá? Caos e ordem Ó, primeiro Você tá supondo que a ordem é imutável Eu acho que você tá partindo de pressupostos errados, cara Eu não sei Agora, eu não vou explicar sobre caos médicos Porque eu não sou praticante Não sou especialista, tá? Não nesse nível que você tá pedindo aqui Nino, você poderia falar sobre xamanismo em algum vídeo? Além de reconhecer nossas falhas e erros de caráter Forma de tomar a responsabilidade pelos nossos próprios atos Há algum símbolo, sigilo ou simpatia Que acelera a eliminação de pensamentos negativos Ou os controlem de modo a não estarem presentes em todo momento em nossa mente? É, você quer um atalho, né filho? Atalho não existe Tá? Atalho não existe Você quer um exercício bom pra você fazer isso? Eu vou falar pra você um exercício bom pra você fazer isso É um exercício super bacana Depois eu falo sobre xamanismo Eu vou dar esse exercício primeiro Seguinte Os pensamentos pra gente São coisas que estão no mundo subjetivo Saca? Você não tem como pegar, não tem como tocar Você não sente Fica muito difícil De você encarar isso como uma coisa de verdade Porque você não tem Você não sente, tá ligado? Não tá ali na sua frente Então qual que é uma forma boa de você Evitar pensamentos negativos Desse jeito que você tá falando? Toda vez que você tiver um pensamento de auto-sabotagem Um pensamento ruim Enfia uma agulha debaixo da sua unha Eu não tô zoando Tô falando sério Toda vez que você tiver um pensamento ruim Toda vez que você pensar em um negócio ruim Enfia uma agulha debaixo da unha Tá? E faz isso todas as vezes Até seu dedo calejar Ou até você parar de ter pensamentos ruins Você vai tá transformando Trazendo o seu O seu pensamento pro mundo mais material Você vai tá transformando o seu pensamento em dor Uma coisa negativa E seu corpo automaticamente Nega a fazer a ação que te causa dor Tá? Ele se nega a fazer a ação que te causa dor Então Vai te ajudar A parar o pensamento positivo O negativo Você tem coragem? Vamos ver se você tem culhão pra fazer isso Não é fácil A vida não é fácil Sobre o xamanismo O xamanismo é uma forma de pajelança do norte-americano Não tem muito o que falar sobre eles Eu acho Eu não sei exatamente o que você quer que eu fale Mas o xamanismo é uma forma de pajelança norte-americana Tipo é um pajé norte-americano É o chefe espiritual de uma tribo norte-americana Sei lá, qualquer tribo Eles tem a liderança espiritual tal como o pajé tem aqui no Brasil Então tipo eles usam Assim como o pajé aqui no Brasil Tem as As beberagens Os remédios naturais A comunicação com os deuses naturais deles Essas coisas todas Com tudo aquela mítica O xaman Tem a mesma coisa lá nos Estados Unidos Eu não sei exatamente o que você quer que eu fale sobre o xamanismo Mas xamanismo em suma é isso Eu sei que a gente tem hoje em dia Várias vertentes modernas aqui no Brasil Que tratam, tentam tratar disso Que falam que são xamãs Tem um monte de cara aí Você está em São Paulo Põe na rádio mundial Você vai achar xamã a rôdula Que o cara é xamã, juremeiro, macumbeiro, umbandista Candomblessista, candomblessista, pai de santo Grau 33 da maçonaria Pastor Tipo tio Chico É isso gente Não sei mais o que eu posso falar disso Bom gente, eu estou chegando aqui na padaria Dei uma paradinha só pra falar com vocês um pouquinho mais O vídeo eu acho que já está comprido Hoje o meu dia está bem curto Eu vou ter que fazer um monte de coisa hoje Porque o Itaú, filho da puta Não me pagou ainda A porra do meu adicense Maldito Vocês viram que eu coloquei Eu coloquei um post no Facebook Já tem quase uma semana Já fui lá no Itaú Já fiz todo o cadastro que tinha que fazer Os caras não me pagaram Mas enfim Vou lá de novo E tem outras coisas de trabalho pra fazer Beleza? Cheguei na padoca Eu vou tomar meu café Levar o café pra casa Beijo vocês amanhã